Opa! Mas quem é aí? Fala galera, comecei com mais um Welcon TV! Pessoal, e hoje o papo é um pouquinho mais sério. O nome desse quadro aqui no canal vai ser Papo Sério. E hoje, pessoal, nós iremos falar sobre algo muito interessante. Que sonho você quer seguir? O que você quer fazer? Você faz o que você gosta? E hoje eu estou aqui, pessoal, para questionar vocês. O que você quer fazer da vida? Você já parou para pensar o que você quer fazer da vida? Você faz realmente o que você gosta? O que eu falo para vocês, pessoal? Hoje em dia, muita gente trabalha no que você não gosta. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Concordo realmente com você. Você precisa trabalhar para ter dinheiro. Mas você já parou para pensar você pegar esse dinheiro que você trabalha e investir no que você quer? A gente cresce já sabendo o que vai fazer. Seu pai com certeza já falou, ó, eu quero que ele seja médico. Sua mãe falou, não, mas eu quero que ele seja um empresário. Seu avô já deve ter falado, traz biscoito. Todo mundo hoje em dia, tipo, ah, ele mora aqui em casa e tem que fazer o que eu quero. E você? O que você quer fazer? Você já parou para pensar o que você quer fazer da sua vida? Muita gente que deve estar trabalhando hoje em dia em uma firma pesada, trabalhando, sei lá, carregando madeira, limpando fossa, queria muito bem, poderia ser um bailarino... Hoje em dia, esses caras que trabalham limpando fossa, num zoológico catando cocô de animais, poderia muito bem querer ser bailarino, que mal tem. Mas aí que entra a parte. Imagina eu chegar na minha mãe... Mãe, eu já sei o que eu quero fazer quando eu crescer. Sim, filho, o que você quer fazer quando eu crescer? Mãe, que bom você perguntou. Eu quero ser bailarino. Ô, meu Deus do céu. Eu não criei o filho a vida toda para ser um médico, para ser um enfermeiro. Não, ele quer dançar, meu Deus do céu. Isso daí dá dinheiro desde quando, menino? Não, você tem que ser um menino que estuda, vai entrar em tal faculdade, porque essa faculdade é melhor, vai ter que fazer um curso de medicina e ser médico. E é assim, pessoal, que nós é recebido quando nós dá a nossa opinião do que que nós quer fazer de verdade. Aí entra o tópico que eu queria, sabe por quê? Na busca do seu sonho... Cara, pode falar uma coisa? Você tá sozinho. Se você quiser buscar seu sonho, é você, você e mais ninguém. Não espera alguém chegando em você e falando, não, vou te apoiar, cara. Vai lá, pode ir. Pode ir que você vai ser o melhor bailarino do mundo. Tô imaginando você dançando lá em Paris, não sei o que lá. Ai, 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 ai. Queridinho. Se você tá atrás disso, esquece. Pode desistir do seu sonho, continua pegando cocô de cavalo, mula, antílope, o doce da sua avó. Porque, cara, é você e você. Se você não estiver pronto pra fazer o que você quer, esquece. Eu gosto de gravar vídeo pra internet. Mesmo vocês não gostando, eu gosto. É algo que eu quero fazer. É algo que eu vou fazer a vida toda. Tipo, mesmo sendo oito pessoas que me assistem. Sem contar os meus outros fakes. Meu pai e minha mãe. É algo que eu gosto. Eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Por mais que eu demore três, quatro anos pra postar vídeo. Mas é algo que eu gosto de fazer. E se... Você acha que alguém chega no vídeo e diz, caramba, tu faz seu vídeo, tá legal. Queridinho. A primeira coisa que fala pra mim, por que você faz vídeo, para com isso, vergonha. Você tá me envergonhando. Mas não. É algo que eu gosto de fazer. E se você tá assistindo aí ainda, é que você tem um sonho. Por isso você tá nesse vídeo ainda. Então, se você tem um sonho, abaixa sua cabeça e vai que nem um touro. Faça desse sonho sua conquista. Faça realizar. Mas não espera abraço. Não espera beijo. Não espera nada. Porque seu sonho só vai valer a pena quando você chegar com isso daqui, ó. Quando aparecer ele, aí sim vão falar. Meu Deus. Eu falei. Eu te apoiei. Eu falei que você ia conseguir. Vai aparecer até gente de onde não tava lá. Seu avô vai aparecer falando. Ó, meu filho. Aquele bolinho que eu mandei você pegar. Aquele espaço que eu falei pra você aprender. É pra você pegar o bolinho. Ah! E pessoal, agora falando sério. Se você tiver um sonho, tiver algo. Se você já for, sei lá, ter 60 anos, ter 50 anos. Você ter 15 anos, 10 anos. Você poder correr atrás de sonho. Corre atrás do seu sonho. O seu sonho, tipo, não tá perdido. Quem faz o seu sonho ficar perdido é você mesmo. Não tá perdido. Corre atrás do que você quer. Corre atrás do que você gosta. Porque você nunca vai desistir. Você vai ser o melhor bailarino do mundo. Confio em você. Você quer ser RH? Vai ser o melhor RH. Seja o melhor no que você faz. Eu quero gravar vídeo? Eu quero ser o melhor em gravar vídeo. Quantas coisas não dá pra forçar também, né? Mas eu vou tentar fazer o melhor pra vocês. E pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, dá seu like. Se vocês não puder, dá o like. Compartilha. Se não puder, compartilhar, pessoal. Tanto faz. Você assistiu. Você gostou? É o que importa. Eu tô aqui pra fazer você feliz. Se você gostou, legal. Se você quer compartilhar, compartilha. Se você quer se inscrever, se inscreve. Eu tô fazendo isso porque é por amor. O que que eu gosto? É como eu falei. É meu sonho fazer isso. Eu faço porque eu gosto. Agora, se você quiser compartilhar, quiser dar like. Quiser ajudar a motivar alguém que faz isso também. Manda esse vídeo pra pessoa. Compartilha. A minha rede vai tá tudo aí, aqui embaixo. Se você precisar, sei lá, falar comigo. Ver o que que eu faço. Nada. Tá aí, pessoal. Então vai lá, segue, curte, compartilha. Se quiser. Que aqui ninguém é obrigado a nada. Vou nessa, falou. Nossa, falei demais, bicho.